Vem ser mais um guerreiro Eu sou Miguel, fiel escudeiro Dessa estrela que sempre vai brilhar Brilhar Eu hei de cantar por toda a vida Minha mocidade, escola querida Eu hei de cantar por toda a vida Minha mocidade, escola querida Nessa disputa Verás que um filho teu não foge à luta, não Eu hei de cantar por toda a vida Minha mocidade, escola querida Nessa disputa Verás que um filho teu não foge à luta, não Louco, apaixonado Voar sem limite sonhar Desperta a serpante do sonho infinito Que a luz da estrela vai guiar Bichote, cavaleiro delirante Avante, moinhos vamos vencer Errante acerta o rumo da história Nas manchas desse quadro em bombeiro E tá nessa tela A nova aquarela E lá a gente se devolver A honra do negro A tal liberdade Que sempre deveria dizer Ainda é tempo Eu vou contra o vento Eu vou contra o vento Não há de faltar A apura 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 Bichote, A apura 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 Epidemia, a qual chamamos carnaval Vem, 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 vem Mas o guerreiro, eu sou Miguel Que é o escondeiro dessa estrela Que sempre vai brilhar Eu hei de cantar Por toda a ida, minha mocidade Escola querida, nessa disputa Será que um filho teu não pode a luta, não Eu hei de cantar Por toda a ida, minha mocidade Escola querida, nessa disputa Será que um filho teu não pode a luta, não Eu hei de cantar Por toda a ida, minha mocidade Escola querida, nessa disputa Será que um filho teu não pode a luta, não Verás que um filho teu não pode a luta, não Valeu Eu hei de cantar 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 Vem ser mais um guerreiro Eu sou ninguém